Abertura 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 Boa noite a todos e a todas Sou também educando Sou da Tébola do Cisal e apresentando aqui o fórum Eja Bahia. O meu gostinho muito quando a gente vê falar na educação continuada, não é desadminuada, porque a gente vê realmente, fala de invasão. É porque o aluno não tem na sala de aula, às vezes, aquela motivação para continuar estudando. Isso porque lá em Goiânia, nós colocamos em grupo professores com formação voltada para a Eja, que não tem, tem professores voltados para a sua carga horária. É da Eja, completa a lista de sua carga horária, que ela sabe. E vem também da Mereida, até a Mereida é desigual. É da Eja, até hoje o quê? Tem banana, tem maçã, tá banana, tá banana pra eles, tá bom demais. Então, eu fico triste quando ele veio falar em conscientização e transformação social. Como? De que maneira? Se o desigualdo humano para a longa Eja, não tem oportunidade, a oportunidade de aprendizagem é diferente. Então, eu quero pedir a vocês que amanhã, nos grupos, no eixo, no grupo de trabalho, que pensamos ver esse lado do aluno. Ele tem vontade de estudar, mas não tem motivação. Por quê? A sala de aula tem que ser um lugar prazeroso para o aluno. Não é um lugar prazeroso, é um lugar de volta, de volta para o aluno. Hoje, ele está aqui com a professora, que já fica tomando gosto pela aprendizagem, pela professora. Daqui a alguns dias, já é outra professora. Por quê? Ele não tem uma formação voltada para a Eja. Não queríamos ver que amanhã, no último trabalho, possamos ver isso. Eu fico triste por isso, porque é desumano, desigual. Doutora, o aluno da Eja não tem essa motivação para que nós estudamos. Eu fico triste, como a senhora falou, na minha região, já se fechou quase que fica a escola da Eja. Isso é revolcante. Não tem um apoio, né? Não vou até mencionar aqui, não tem um negócio, porque nós não temos o apoio para que possamos, para a oportunidade, não deixarmos já na escola. Porque aluno tem, aluno tem, fora da existência. Boa noite a todos, boa noite, colegas de mesa. Eu sou Jorge Luiz, né? Eu pico, desculpe nem meu nome. Está no Tegar Cisar, está dentro da Fora de Bahia. Bom, eu sou Jânia Guarga, sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma notícia e uma pergunta. Há a pergunta, de respeito à questão que a Ana Clara voltou, da diversa atual, de quanto decresce, pouco, a intervenção da alfabetização para refletir mudança no quadro do nome alfabetismo no Brasil. Há algum tempo, venho me fazendo essa pergunta, eu era ainda da Comissão Nacional, mas me parece que a gente não caminhou neles. Se esse dado, de hoje 13 milhões de pessoas e 8,5% da população, 8,5%, não esperia uma certa contaminação, entre aspas, do quantitativo de pessoas que foram perdidas de direito à escola por questões de deficiência. Porque não tinham transporte, não chegavam lá, eram escondidos de suas famílias, porque se envergonhavam dos seus deficientes. Porque a conversa que eu tenho mantido com meus colegas do campo, na educação especial, é de que há um dado internacional de que 16% da população tem algum tipo de deficiência. Então, eu fico me perguntando se isso não poderia nos ajudar a compreender por que esse dado cai tão lentamente. Porque, principalmente, entre as populações com mais idade, não haveria uma dificuldade. Eu não fui até hoje à escola, hoje, mesmo tendo mais facilidade, eu não vou mais. Então, o quanto a gente não poderia interferir na coleta de dados do IBGE para aquela perguntinha, sabe ler e escrever? Tem alguém na sua casa que não sabe? Não sabe. Tem algum deficiente? Tem. Esse deficiente é o que não sabe ler e escrever? É apenas isso que pode dar para a gente um dimensionamento um pouco diferente, talvez, do quadro. Essa é uma hipótese que tem me questionado, tem todo o termo movido e que eu nunca vi nenhuma possibilidade de chegar a nenhuma conclusão. Essa é uma pergunta. Não sei se Maria Clara tem algum dado, alguma fonte. E a notícia é a seguinte. Muito incomodados com a questão da evasão, 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 estudo de evasão, que rodam, rodam, rodam e nós não avançamos na compreensão do porquê do fenômeno, além do que a gente já sabe. Se formou um grupo no Rio de Janeiro, a partir de alguns estudos, para discutir não mais evasão, mas discutir, sim, a permanência. Quem fica, fica por quê? O que é que está movendo as pessoas a ficarem na escola? E nós estamos com o livro pronto, já, para sair, de algumas pessoas que vêm estudando isso e que querem contribuir para o debate e, a partir de dois colóquios que nós já realizamos, já conseguimos produzir alguma coisa em torno da ideia da permanência para avançar como um desafio e abandonar esse viés tão negativo da evasão, sem valorizar aquilo que pode ser mostrado como positivo e que pode inflexionar a política de hoje. Agora, já, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Gerem Lázaro, o professor da UER, sou o colega da FLAX, eu trajo pesquisadores e outros amigos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, você vai dizer que a realização desse evento é tão importante, mesmo que agradecer a análise que a Maria Clara nos trouxe e os comentários que a gente já fez em fazer duas moderações. A primeira moderação foi ser atualizada por falta de estímulo, de recurso, de meios de pessoal. Durante o momento, a nossa diretoria de jovens e adultos no MEC ficou reduzida a cinco pessoas. Essas disputas, elas, inevitavelmente, impactam as políticas. O Brasil objetizado tem um banco de dados extraordinário. E, no entanto, mesmo que a gente faça um observatório da educação em parceria com a CAPES, em parceria com o INEP, não conseguimos extrair lições do banco de dados. Então, a minha intervenção é no sentido que a gente precisa, talvez, somar a essa leitura, tão relevante que a matemática nos traz, uma narrativa da disputa política, passo a passo, para que, por exemplo, se crie no FNDE, o PNDE-EJA, que não havia, que diz tudo dificílimo há anos para você conseguir conquistar esse máximo. E une avanços extraordinários, que fracassaram. Quem lembra aqui da agenda territorial da educação dos jovens e adultos? Quem lembra os milhões de reais colocados para que os Estados se implementassem? E agora a Miriam nos traz um livro que na restante se perdeu pouco. Então, talvez, como disse o nosso querido Darcy Ribeiro, a gente tenha molhado os nossos fracassos com mais orgulho, porque eles traduzem um meio e uma luta que deve continuar, e vai continuar, em um ambiente, talvez, mais antiverso. Mas, sem o olhar que é um alerta nos traz, nós não vamos superar esses fracassos. No entanto, eles devem ser vistos como disputas políticas e não as indireitas. Antes de entender o sentido que nos trouxe aqui. O que eu queria falar, são dois comentários. O primeiro comentário que eu queria fazer, eu falava com a professora Jair, que, aliás, super legal esse trabalho que ela falou sobre a permanência dos alunos na escola, é que nós lançamos em novembro, agora, um livro também, escrito em Juventudes, Por que Frequenta a Escola? Então, a nossa pesquisa, feita em parceria com a Flaxo, foi procurada nos alunos que permanecem na escola dos últimos anos do Instituto Fundamental da Educação de Jogos e Adultos e do Projovem. O livro foi lançado em 2015, é muito interessante, está no site do Ministério da Educação e no site da Flaxo, caso vocês queiram conhecer a publicação. E o que eu queria falar agora, eu queria pedir licença para vocês, porque eu acho, assim, fundamental, Maria Pália, eu comentava isso aqui, que bom que tivemos agora a fala do nosso segundo aluno. Eu acho que o mais importante que temos a fazer é ouvir os nossos alunos. Qual é a demanda desses alunos? O que eles querem? Qual o desejo? O que educação eles pensam? Por que eles não continuam na escola? E por isso que eu queria pedir licença para vocês, que façam algum falo de uma aluna do Projovem. Entre muitas, nós escolhemos essa aluna, porque representa a questão de gênero, a questão das mulheres, a dificuldade de estar na escola. Essa menina foi aluna e hoje é professora do Projovem. Então, é uma coisa rapidinha, só para vocês verem que fala bonita que ela tem. E dizer para vocês, que eu acho que nós não poderíamos deixar de dizer que para todo mundo, amanhã a gente vai discutir isso em uma oficina, mas eu gostaria de dizer que a gente sabe também que nós temos que ter várias estratégias diferentes de apoio para a permanência desses jovens e adultos nas escolas. E entre esses vários instrumentos, essas várias formas de apoio da permanência desses alunos, o Projovem Urbano fez, desde 2012, as salas de acolhimento e nós já recebemos, nas salas de acolhimento, das aulas do Projovem, mais de 100 mil crianças de 4 ou 8 anos que vão, os dias que precisam, e ficam na escola com segurança e por perto dos seus pais para que seus pais possam frequentar as aulas. Eu queria dizer isso, o que eu acho que foi uma ação importante de apoio para a permanência desses jovens, a essas jovens mães e que também os jovens pais levam seus filhos que a gente não pode deixar de considerar numa discussão de educação de jovens e adultos. Só três minutinhos, eu falo. E aí E aí E aí